Essa daqui é a planilha estratégica da MPP, onde a gente coloca tudo que é de report, que é fixo, que é de análise para o projeto. Essa primeira aba de informações gerais, a gente vai compartilhar senhas de todas as redes sociais e pontos de contato que a empresa utiliza em conjunto com toda a equipe de marketing, agências, enfim. Aqui o relatório é julgido por canais, é analisado mês a mês, com próximos passos. Caso você não utilize um dos canais, é só não se encher, pode ficar a vontade para pagar. A parte do ICP são as informações que vão ajudar a alinhar a comunicação do departamento comercial e de marketing. O ideal é que seja preenchido em conjunto e que essas informações sejam revisadas e revisitadas de tempo em tempo, para que as informações sejam sempre alinhadas. A parte aqui do ICP, o cliente ideal para essa empresa é legal também ser preenchido em conjunto. E o Brain Persona Percebido é um formulário que deve ser passado para os clientes atuais. A parte de benchmark. Aqui o ideal é analisar pelo menos três, dois concorrentes diretos e um aspiracional. E analisar principalmente os pontos fortes e pontos fracos da comunicação deles, para você entender aonde a sua empresa pode atacar, aonde a sua empresa talvez não consiga concorrer. E por aí vai. Também deve ser revisitado de tempos em tempos. Palavra-chave. Aqui as indicações geralmente do cliente quer retear em uma palavra-chave específica. Aqui a NTP a gente geralmente procura palavras-chave com volume grande, com uma concorrência mais baixa, que sejam estratégicas para a comunicação da empresa no S-Mersh, que é uma ferramenta paga de SEO. Geolocalização e palavras-chave que os concorrentes que estão usando também são interessantes. Aqui temos algumas dicas, né? Que o anticonceptencial tendem a converter mais. Se é sazonal ou não, também é interessante analisar isso para alinhar as campanhas. Falta blog. Aqui tudo que vai ser analisado no blog, que vai entrar no blog, vai ser destrinchado aqui antes para ajudar na redação. Então, espaço de pneu, tipo de conteúdo, se é pilar ou não, título de sugestão, número de sugeste, já colocar os H2, fazer o check-in da otimização com o plugin do Yoast ou os insights do S-Mersh. Se for satélite, o link para o pilar, o texto âncora, linkando para o pilar, sempre importante, que é um texto que faça sentido. E aqui é a análise mensal dos resultados. Aqui no ladinho também temos o link building, é para ter um controle maior, se você faz a sua proposta outreach ou se você apenas recebe as propostas para você analisar depois os seus backlinks. Datas importantes, aqui a gente tem o calendário de 2020, algumas datas podem mudar, mas aqui são as datas maiores de comércio e de feriado, que geralmente implicam em alguma mudança de conteúdo ou até mesmo de estratégias de venda. Então, essa aba é muito importante para a criação de conteúdo, criação de posts no blog, por aí vai. Mídias sociais, mesma coisa, gente, tem o tutorialzinho aqui de melhores práticas. Você vai colocar o planejamento de conteúdo aqui, fica mais fácil para programar tudo depois. E a última aba de e-mail marketing também serve para programar os posts, tipo da editoria, o que foi que escreveu, tempo e teste é B, qual foi a taxa de abertura, taxa de clique de cada e-mail, se teve levantado de mão ou não, qual foi o feedback do comercial para essa lead que veio levantar a mão. É isso, gente, espero que a planilha ajude na organização do projeto de vocês.